E aí, irmãos galácticos de galácticas, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz, paz de Deus. Minha mãe, tanta saudação hoje em dia que a gente fica até perdida, né? Irmãos, o que vocês acham aí? Vou trazer esse assunto aqui. Essa moça aqui faz pesquisa sobre religiões e sobre igreja. E ela fez uma pesquisa sobre a CCB e ela vai trazer alguns relatos das suas pesquisas. Eu quero que você comente aí o que você acha e quem será o próximo presidente da CCB. Será que é o Luiz Carlos de Viçosa? Será que eu vou ter que fazer um novo personagem? Se for o Luiz Carlos de Viçosa, vou ter que fazer o Visconde de Tabugosa, lembra? Do sítio do Picapau Amarelo? Vou ter que fazer o novo personagem. Mas o cara solita é eterno, né? Ou vocês acham que o cara solita tem que acabar porque agora ele não é mais presidente. Ou ele pode ficar fazendo... Ou o cara solita pode agora ficar analisando as pregações dos outros anciões, né? Que atender o culto, o cara solita vai fazer as análises e analisar as pregações dos próximos anciões. Quem que você acha que vai ser o novo presidente? Você acha que vai ter mudança? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Vai evoluir? Vai ter estudo bíblico? Vai ter evangelho? Vai mudar? Ou vai continuar? Trocar seis por meia dúzia? Só muda o delegado? O cacetete é o mesmo? Vai continuar a mesma coisa? O que vocês acham, gente? Deixa aí a sua opinião. Pra gente ver se vai mudar. Agora, preocupado com o cara solita. O pessoal tá falando tudo triste. Vê o cara solita de manhã. O pessoal tá tudo comentando. Ah, e agora, Juninho? Você perdeu o personagem, você perdeu. O cara solita, ele é eterno, filho. O cara solita, ele é eterno. Ele é ancião eterno. Ele sempre vai ser o mais velho. Porque na congregação, o que importa é ser o mais velho. A gente fala mais velho, né? Mas mais velho que eles falam. Mesmo a gente sabendo que eles não são os mais velhos que estão no poder, né? Eles mudam, né? Então, nós vamos ouvir aqui essa moça falar algumas coisas aqui. E nós vamos fazer análise junto com vocês aí. Tá bom? Vamos ver. Deixa eu passar. Esse, meu Deus. Essa câmera aqui. Tem hora que eu fico branco. Tem hora que eu fico amarelo. Tem hora que eu fico vermelho. Tem hora que eu fico claro. Tem hora que eu fico... Vamos deixar aqui. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Gente, como vocês sabem, eu tô com hiper foco em religiões. E a pesquisa dessa vez foi a CCB. Congregação Cristã do Brasil. Antes de vocês virem aqui, militar, no meu vídeo, já vou falar que eu pesquisei sobre... O mal de vocês é estar dentro da religião há anos e não ler a doutrina, não ler o estatuto, não ler o que tá escrito, às vezes, no próprio site da igreja. Olha, isso aí que ela falou é importante, hein, irmão? Eu mesmo fiquei 25 anos. Ela nunca leu estatuto, nunca li nada. Esses tópicos aí que tem dois mil tópicos, a gente nunca deu nada, né? E ela leu tudo. Ela leu tudo. Isso é verdade, né? E a gente, pra entrar num lugar, numa outra igreja, é até bom ela falar isso, pra quem tá indo pra outra denominação, pegar os estatutos das igrejas lá, regimento interno que tiver lá, e ler, saber onde você tá entrando. Porque depois você entra... Porque toda a denominação tem um estatuto que você deve seguir ali, né? Isso é bom até pra você que tá aí procurando uma nova igreja, pra você conhecer aquela igreja. Até o voto que ela falou aqui foi muito importante, ó. Congregação Cristã do Brasil. Antes de vocês virem aqui, militar, no meu vídeo, já vou falar que eu pesquisei sobre... O mal de vocês é estar dentro da religião há anos, e não ler a doutrina, não ler o estatuto, não ler o que tá escrito, às vezes, no próprio site da igreja. E aí, quando a gente vem aqui na internet falar sobre isso, vocês ficam, tipo, surtando, que não é do jeito que a gente falou. Mas a gente pesquisa, a gente lê... Engraçado, né? A gente não sabe o que tá escrito no estatuto. Aí, quando você diz lá no estatuto, eles falam que você tá mentindo, porque eles que não estudam, não pesquisam. E a verdade, quem que é aqui, irmãos? Quem você aqui? Você vai comentar nesse vídeo aqui embaixo, aqui no vídeo. Você comenta aí. Você leu o estatuto da congregação? Todo o estatuto? Regimento interno? Tudo? Você leu? Todos os tópicos de ensinamento que podia e não podia? Eu tenho certeza que, acho que, 99% das pessoas não leram. Tenho certeza disso. É verdade mesmo. Sobre. E aí, às vezes, você que tá há 30 anos na igreja, não lê sobre, não sabe. Primeira coisa que eu tenho a falar sobre a CCB é que a orquestra deles é lindíssima. Não tem como ninguém falar nada sobre isso. É perfeito. Mas uma coisa que me intriga é, por que não tem mulheres na orquestra da CCB? Eu pesquisei sobre isso e o que eu vi as pessoas falando é que não tem necessidade. E aí, chegou um ponto. Eu pesquisei também porque a gente nunca vê pessoas da CCB visitando outras igrejas. E aí, o que eu encontrei foi que não tem necessidade. Verdade, né? A CCB é a única igreja que você não pode visitar outra igreja, né? E você não pode casar quem é da Assembleia, desde que você seja o ministro da Justiça, né? Que disse lá que ele da presbiteriana, casou com a moça da congregação, né? E tem gente que faz vídeo no TikTok lá. Uma moça perdeu a liberdade porque ela casou com um rapaz que não é batizado na congregação. Mesmo ele casado, mesmo ele congregando, tem filho casado há mais de 10 anos e ela perdeu a liberdade porque casou com um rapaz e tá casado. Se casar com o cara da congregação, se você estiver apanhando, você tá com liberdade. Mas se você casar com quem não é da congregação e te trata bem, com amor, carinho, você perde a liberdade. Essa é a verdade mesmo. E aí chegou um ponto. Eu pesquisei também porque a gente nunca vê pessoas da CCB visitando outras igrejas. E aí o que eu encontrei foi que não tem necessidade. E eles dizem que não tem necessidade para os dois. Não tem necessidade porque eles já têm o suficiente. Tá? Eles já se bastam. Você não precisa visitar outra igreja e... Ah, meu amigo vai fazer o batismo dele na outra igreja, vou lá me prestigiar, vou lá visitar, vou conhecer a igreja aqui que é da minha rua. Não, não tem necessidade porque você já encontra tudo o que você precisa na CCB. Você encontra tudo. Só não encontra o evangelho, né, irmãos? Você encontra tudo. É o que eles usam, né? E eu também usava isso, né? Lá, orquestra, você aprende música de graça. Lá ninguém ganha nada, não recebe salário, né? Mas a gente sabe que não é assim, né, irmãos? Me prestigiar, vou lá visitar, vou conhecer a igreja aqui que é da minha rua. Não, não tem necessidade porque você já encontra tudo o que você precisa na CCB. Essa foi a resposta que eu encontrei. Você tem que estar satisfeito com a sua, não tem necessidade de você visitar outras. Entendeu? E que ponto que a gente chega nessa parte? No exclusivismo. E falando sobre isso, eles acreditam que eles são as únicas pessoas que vão para o céu, tá? Tá vendo, gente? Isso aí tá no estatuto, tá? Não adianta você vir aqui. Ah, eu tenho muitos anos lá. Eles não falam isso. Mas o que importa para... É um contrato. Você vai comprar um carro. Você pega o carro, você sai andando. Mas no contrato tem grausula lá. Aí você pega o carro, seis meses trava o motor. Aí você fala assim, aí eu vou lá, eu tô na garantia. Tem que ser um ano. Só que no contrato é três meses. Então, o que ela tá dizendo aqui são coisas que ela pesquisou. Ela pesquisou. Então, depois que você entrou, não adianta você querer questionar. Se você não lê, já era. Tá certo ela. E que ponto que a gente chega nessa parte? No exclusivismo. E falando sobre isso, eles acreditam que eles são as únicas pessoas que vão para o céu, tá? Que serão salvas. Porque eles acreditam que apenas a igreja deles é a correta. Isso que ela tá falando, porque tá escrito no estatuto. E é verdade, tá escrito mesmo. Eu já vi isso aí, já. Mais um ponto de exclusivismo. E falando sobre exclusivismo, você lembra de quê? Isso mesmo. Não gostaria de citar aqui sobre isso, porque eu não acredito que seja. Mas me parece que é, perante o que foi conhecido, perante o que foi lido. Lembra uma seita. As mulheres não podem pitar a unha, não podem cortar o cabelo, não podem se maquiar. Parece que hoje as jovens já estão se maquiando. Mas tem que ser uma maquiagem leve. As mulheres não podem ter cargos de liderança na igreja. Encontrei também alguns relatos de pessoas falando que eles chamam de fé estranha ou criatura estranha, quando a pessoa é de uma outra denominação. Que quer dizer o quê? Que a pessoa acredita no mesmo Deus, no mesmo Espírito Santo, na mesma Bíblia que eles, mas não acreditam como eles. Fé estranha mesmo. Por isso que eles falam que não pode casar com fé estranha. Conheira da Deus é amor, da Assembleia de Deus, da Preveteriana, da Batista. Não pode casar, porque eles falam que é fé estranha. Isso é o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Vai ter um céu só para o CCBiano. É um condomínio do CCBiano. Vai ter um condomínio do CCBiano no céu. Da CCB no céu. E nós vamos morar na cidade, na cidade de Santa de Jerusalém, lá na Nova Jerusalém. Então vamos morar lá. E eles vão ter o condomínio da CCB. Então, essa pessoa está errada. E se você quiser namorar uma pessoa de outra denominação que não seja da CCB, mesmo essa pessoa professando a mesma fé que você, não é legal. O estatuto oficial da igreja não diz que não pode, mas eu li relatos de pessoas dizendo que foram excluídas da CCB enquanto namoravam pessoas de outras denominações. Gente, esse assunto é polêmico. Ainda tem muita coisa para eu falar para vocês, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, aí, gente. Isso serve de exemplo para você que está procurando uma nova igreja, que saiu, que vai sair da CCB, que está querendo sair. É bom você pegar os estatutos lá, os tópicos, doutrinas. É bom você dar uma lida. Isso foi bom ela ter falado sobre. Eu gostei da fala dessa moça, né? Porque é isso que ela falou. Ela pesquisou o ignorante que está dentro da instituição da CCB, que não lê nem as escrituras. Vai ler o estatuto, gente? Vai ler os tópicos de ensinamento que todo ano muda? Dois mil e poucos tópicos. Você acha que eles vão ler nem as escrituras? Não conhece nem o evangelho? Não conhece nada de graça de Jesus, de perdão, de amor, de justificação pela fé, de salvação? Eles não sabem nem de jejum. Quantas vezes você, irmão da CCB, vai ouvir esse vídeo? Comente aí. Quantas vezes você ouviu falar de jejum dentro da congregação? Para jejuar, para orar, na sua vida particular, para você orar de noite, de madrugada, na hora que você quiser. Não, você tem que estar aqui. Se você faltar no culto, irmão do céu, você faltou no culto, irmão. Você perdeu. Que culto? Não falte. Eu já ouviu o anselmo falar assim. Não falte no culto. Por quê? Naquele culto, o anjo ia vir trazer, pode ser o dia que o anjo ia vir trazer a tua benção. E se você... Você já ouviu o anselmo pregar assim? Com o pecador. E se você não estiver no culto, nesse dia que o anjo descer, você perde a sua benção. Você já ouviu falar sobre isso? É verdade. Eu já ouvi. Então, quer dizer, o anjo, Deus, se você não estiver no culto, aquela noite seria o dia da sua vitória e você não foi. O anjo passou aqui, viu que você não estava e foi embora para o céu. Agora você vai ter que esperar tudo de novo. Você já ouviu essa pregação? Eu já ouvi. Como se Deus, parece o Deus da CB, não conhece onde você mora, não conhece a tua casa, não conhece a tua rua, o teu número. E se ele diz que ele esquadrinha até os nossos rins, se ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensamento, o nosso entendimento, o nosso coração, sabe quando assento e me levanto. Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando assento e me levanto. Então, assim, Deus sabe tudo mais para a CCB. se você não estiver no culto, o Deus, então ele vai gerando os lendamentos das pessoas que ele tem que estar todo dia lá dentro da igreja para alcançar as suas bênçãos. Então, é bom o que ela falou aqui sobre esse assunto de quando você for entrar em outra igreja, procura ver os estatutos, procura ver estatuto interno, regimento interno, as doutrinas, leia tudo, não tenha pressa, é o que eu falo, não tenha pressa, vai congregar, vai conhecer outras denominações, tem igrejas boas aí para que você queira aprender sobre o evangelho, mas que você não se torne também um outro religioso, o pior que eu já contei, eu já encontrei uns, aqui nesses dois anos de internet, uns dez aqui, rapaz, que foram para outras denominações que ficaram pior do que quando estavam na CCB. Sabe, sabem tudo, ninguém sabe nada, gente, teve gente que eu tive que bloquear do WhatsApp, porque ele, tudo ele queria, ele sabia, isso eu sei, eu posso te ensinar, eu posso te falar, ninguém sabe nada, se não for assim, não é assim, tipo assim, quatro, quatro mais dois é seis, mais três, mais três também é seis, não, mas para ele tem que ser só quatro mais dois, então tipo assim, não tenha pressa, não saia da congregação, onde a gente sofreu, isso ali, ficou tão preso na nossa mente, para ficar abitulado em outra, para dizer que agora eu estou na certa, o negócio é esse negócio de agora eu estou na certa, temos que ter as atitudes certas, o que Cristo nos ensinou a fazer, amar, suas escrituras, seus mandamentos, então pesquise nas igrejas antes de entrar, se o que lhe água, igreja se batizar, procure ler os estatutos, procure ler lá o regimento interno, as doutrinas, que tiver que ter lá, para você saber o que ela processa, a fé, o que ela disse, o que o greto, o que ela falou aí, ler tudo lá, para você saber o que aquela igreja crê, acredita, a sua fé, seus ensinamentos, tá bom? Então este vídeo para você aqui, e o Caio Solito, irmãos, acaba ou não acaba, continua ou não continua, continua, o povinho, o pessoal, tudo mandando mensagem lá no vídeo, Júlio, cadê o Caio Solita, vai acabar o Caio Solita, você vai continuar com o Caio Solita, se realmente o Cláudio Marsola sair, você vai parar com o Caio Solita, você vai deixar de fazer o Caio Solita, o que vocês acham, irmão, eu paro ou não paro? Deixe o seu like, se inscreva no canal, grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, amanhã temos live com o nosso irmão Maurício, ex-cooperador, amanhã às oito horas da noite, ex-cooperador Maurício, ele vai trazer coisas aqui de São Paulo, acho que é da Freguesia do O, amanhã às oito horas, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.